Olá, boa noite e bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana para 12 cidades aqui da nossa região, sempre falando da nossa sociedade, dos nossos políticos, homens e mulheres de negócio, as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Estamos aí na reta final há praticamente 18 dias da eleição do dia 7 de outubro e a gente vai falar sobre eleição, vamos falar sobre economia, sobre política, assuntos regionais e também municipais com o vereador aqui da cidade americana, o Tiago Martins, que faz tempo que não aparece por aqui e a gente está tendo um certo cuidado para trazer aqui os políticos, porque nessa época a gente tem que ter um certo cuidado para falar sobre política pelo programa eleitoral, pela lei eleitoral que acontece aí no dia a dia, certo? Tiago Martins, boa noite, bem-vindo aqui a mais um SPN TV News, tudo bem? Boa noite, Magrão, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tudo jóia, graças a Deus. Olha, eu dei essa abertura, dei para cá, muito obrigado. Só para a gente de repente falar, vamos falar sobre assuntos nacionais, sobre não especificidades, né? Vamos falar sobre política, porque a gente está num momento crítico aqui dessa eleição. Hoje nós estamos aí há 18 dias do primeiro turno, né? E a gente tem aqui, por exemplo, hoje o Ibope que saiu logo pela manhã, aliás, ontem à noite, terça-feira, dizendo o seguinte, quem é que não sabe vai ficar sabendo agora, né? Bolsonaro chegando aí com ascendência de 26 para 28, na margem de erro, na margem dois para lá, dois para cá, parece música, né? O Haddad que saiu aí de nove e chegou a 19, que era até certo ponto previsível, já que ele se coloca agora como candidato do PT, até tempos atrás, até duas semanas atrás, uma semana e meia atrás, o candidato era o ex-presidente que está preso lá em Curitiba, não pode ser, a gente já sabia disso desde o começo, e essa foi uma tática do PT, para de repente colocar o Partido da Invisibilidade e o Haddad também. Então isso já era previsível 19. Depois aparece o Ciro, que está aí com 11%, vem mantendo aí de, veio de 9 para 10, 11, 12, agora veio para 11, mas está aí nessa média de 10%. O Alckmin, que não decola de maneira alguma, né? Estava aí 12, 7, 9, quer dizer, agora voltou para 7% aí, e a Marina que derreteu, a Marina que veio aí de 20% para 6% nesse último Ibope, mais ou menos se equivalendo aqui com o Datafolha. Gostaria que a gente fizesse aqui uma leitura para os nossos telespectadores, pessoal que curte aqui o programa, pessoal que gosta de política, aliás, nunca se falou tanto de política que nem nesses últimos anos, né? E eu acho isso muito saudável. Mas a divisão continua, né? A divisão esquerda, direita, agora se acentua. O que você acha dessa colocação aqui, Tiago? Então, na verdade é assim, eu vejo que essa política, essa campanha cada vez mais é uma política típica, diferente. Toda vez está sendo, indo para uma campanha diferente, cada vez mais, com proibições de propagandas, com mudança na lei eleitoral, e acaba tendo as mudanças que acabam acontecendo por motivo de hoje redes sociais, que é uma ferramenta, um trabalho muito forte para a campanha, tanto para a campanha positiva, como para a campanha negativa. Então, cada vez mais está sendo diferente. Nós passamos num pleito há dois anos atrás, quando todo mundo falava em renovação, todo mundo falava em mudança, aí a gente vê uma eleição novamente com números, igual você falou, um determinado candidato, igual a Marina, ela está lá com 20%, daqui a pouco ela cai para seis, aí você cata um partido que ele não tinha candidato, o candidato, eles estavam insistindo que o candidato que está preso ia ser o candidato a presidente. Então, pô, isso é um... é desafiando a lei, isso aí é colocando o país em xeque, isso é uma vergonha, é questionando isso, é ridículo, e até para nós brasileiros, isso é motivo de piada, você catar um ex-presidente que está lá preso, você tentar forçar a candidatura dele até o último minuto. Então, a estratégia, tudo bem que seja estratégia do partido, mas não é uma estratégia sadia, não é estratégia sadia. E a população tem acordado. Hoje, o momento que a gente passa, o Magrão, não é um momento bom de falar de política, não é um momento legal, a população está desgastada por tudo que a gente tem visto de trás para frente aí. É todo o tempo, é só crítica contra a política, e aí está o resultado. Quando você vê que, normalmente, ao invés de você ver o candidato fazer a propaganda positiva, ele está tomando bordoada, ele está vindo com propagandas negativas dos concorrentes. A gente está vendo no horário político, por exemplo, o partido político que era para usar o horário que ele diz respeito, para falar aí das suas proposituras, está usando esse horário para atacar o outro candidato. Ele não está mostrando o plano de governo, ele não está mostrando o projeto dele, ele está usando o tempo que ele tem, o horário que ele tem, para ele denigrir o cara que está bem na pesquisa. Então, está dessa maneira. Então, o cara, em vez dele vender o produto dele, ele está falando mal do produto do outro. Só para a gente ter uma colocação aqui também, veja bem, é uma eleição realmente diferente, sui genes. Por quê? Nós temos aí um candidato, um candidato não, nós temos um líder, você é que pode dizer, ou um, como é que eu posso dizer, um chefe que está preso, dando as coordenadas para o seu candidato de dentro da cadeia, no caso do PT, e um candidato que está na liderança com 28%, que sofreu um atentado político, está no hospital, tomou uma facada. Quer dizer, isso nunca antes na história desse país, como dizia o tal do cidadão que está preso lá, nós temos aí um chefe que manda as ordens de dentro da cadeia e um outro que manda de dentro do hospital, porque sofreu um atentado. E a situação que nós estamos, você está vendo aonde chegou a política, aonde chegou essa campanha de um candidato que está liderando nas pesquisas, ele ser alvejado, ele tomar uma facada, porque ele tem uma ideia diferente da outra. Então isso chama atenção, Magrão, isso é preocupante, cara, preocupante porque nós estamos falando de nível nacional, lá em cima, federal, mas daqui dois anos nós temos um pleito municipal novamente. Então um candidato a prefeito, um candidato a vereador, ele vai agredir o outro, ele vai dar uma facada, ele vai dar um tiro no outro porque o outro está na frente, porque o cara tem uma ideia diferente, porque o cara está liderando. Então a política, ela está escapando da mão. A política, infelizmente, o momento que a gente tem passado, a falta de credibilidade de ambos, tanto se for nacional, nível estadual, nível municipal, a falta de credibilidade na política, acaba trazendo essas ações, que acabou acontecendo com o candidato, a facada que o Bolsonaro tomou, acabou refletindo, acabou refletindo de uma maneira assim, negativa, para quem tentou construir a quebra do candidato, foi negativo. Por quê? O lado que o atingiu acabou dando popularidade para ele. E você sabe que quem é vítima sempre ganha um pouquinho de carinho. O candidato que estava brigando, reclamando que ele não tinha espaço na mídia, que a mídia era curta, que ele tinha pouco tempo de TV, de rádio, ele caiu em todas as redes nacionais e virou manchete internacional por motivo do atentado. Sabe que uma coisa que me chamou atenção também ontem, palavras do próprio Haddad, que é o candidato à presidência do PT, a gente sabe da história toda, até o discurso continua esse hoje em dia, né? Porque nós vamos fazer, porque eles não fizeram, porque nós fizemos isso, porque aquela história de nós e eles, né? Ele disse que poderá haver uma união com Alckmin para derrotar Haddad. Então, por aí você imagina como é que o pessoal está jogando. O PT, através das palavras do Haddad, propondo, entre aspas, uma aliança, quer dizer, uma união com o país, uma união que eles deixaram, né? Que eles mesmos romperam tempos atrás, construíram tempos atrás, propondo uma união nacional para derrotar aí o Bolsonaro. Aí essa é a história que a gente vê. Agora, que de repente o pessoal vai querer fazer uma união, às vésperas da eleição, para derrotar o candidato que está aí à frente das pesquisas. Você foge de toda ideologia, você foge da esquerda, você foge da tal da direita, você foge de toda ideologia do partido, por quê? Por causa da ganância de estar no poder. Então, isso, acho que a população não cai mais nisso, Magrão. Vejo que a população cada vez mais está mais politizada, está mais cobrando, está mais acompanhando de perto as ações dos homens públicos, de pessoas que estão na frente do mandato e eu acho que não vai funcionar. Eu vejo assim, todo mundo quer mudança, todo mundo quer algo diferente, mas não cai mais nessa ladainha de vamos se unir, vamos salvar. Pô, se fosse para salvar, quantos anos faz que está no poder e não salvou? Se hoje está do jeito que está o país, é porque foi construído dessa forma. Dessa forma, né? Hoje só está pagando, não? Só mais uma colocação a respeito dos dois candidatos. Os dois candidatos, um que está na cadeia, que na verdade ele é o verdadeiro candidato que está aí atrás do Haddad e o candidato que está no hospital que tomou a facada. O Bolsonaro que está na frente, ele também está na frente com a rejeição. São 42% no momento. Correto. E na sequência, temos aí o Haddad, que também tem a maior rejeição. Nós temos os dois candidatos, o líder e o vice-líder, primeiro e segundo colocados, e também os dois com maior número de pessoas que dizem que não votaria de jeito nenhum, que são a rejeição do Bolsonaro com 42% e do Haddad com 36%, se não me engano, é próximo disso. Se estiver errado, vocês me desculpem, vocês que estão aí anotando aí os índices de rejeição. Então, você vê já bem, o primeiro e o segundo na preferência e o primeiro e segundo também na rejeição. É isso que eu falo para você, que você vê que está dividido. Hoje nós temos um número muito grande de brancos e nulos, pessoas que se manifestam em redes sociais, se manifestam dizendo que não vai votar. Porque o branco e nulo, eles estavam em torno de 25%, nessa pesquisa aqui, ele baixou para 15%. Quer dizer, muita gente saiu aí, saiu de cima do muro para ver. Para dar uma opinião. É, mas aí tem aquela história, desculpe interromper, mas eu vou dar uma outra pergunta aqui a respeito do tal do voto útil. Porque a rejeição, o pessoal disse que de repente não concorda com o PT de maneira nenhuma no poder e também muita gente diz que não concorda de maneira nenhuma com o Bolsonaro no poder. Aí tem aqui, nós temos, deixa eu pegar até o óculos aqui para ver aqui, nós temos aqui 6% da Marina, nós temos aqui 11% do Alckmin e temos aqui, aliás, 7% do Alckmin, desculpe aí, e 11% do Ciro, né, nesse primeiro pilotão. Lá atrás, nós temos o Álvaro Dias com 3%, o Meirelles aproximadamente com 3% e o Amoedo com 3%. Então 3, 6, 9%. Então eu estou fazendo um exercício de futurologia aqui, tá? São 9% com mais 11%, aqui são 27%, 27, 31%, quer dizer, nós temos 31% com mais 15%, quer dizer, nós temos bastante voto para migrar, tanto para um como para o outro candidato que estão na frente. Se tudo isso que está aí é a continuidade do jeito que está, ou seja, Bolsonaro em primeiro e o Haddad em segundo. Você acha possível que o voto útil já no primeiro turno leve o Bolsonaro a vencer no primeiro turno? Ou você acha que vai esperar o segundo turno? Tudo futurologia, tá? Com a possibilidade de termos PT novamente na presidência da República. Eu não acho, eu não acho a minha opinião hoje... Você não acha o quê? Que eu não entendi. É, eu não acho que vá para o segundo turno. Se acontecer algo, de começar a subir, nós temos aí 18 dias para eleição. Se começar a subir agora o segundo colocado, que é o Haddad, eu vejo que acaba acontecendo o voto útil sim. Até os próprios votos do Alckmin, os próprios votos do Meirelles, os votos lá de baixo, ele vai começar a migrar porque são votos que não vai com o Partido dos Trabalhadores, são votos que não vai com a esquerda. Se você catar hoje a porcentagem dos alquimistas, eles não vão apoiar. Tudo bem que uma parte também não apoia o Bolsonaro, mas a hora que você tem dois candidatos de frente que você vai ter que decidir naquilo, quem vota, quem acompanha não vai deixar de votar. Então o voto útil acaba acontecendo para o candidato Bolsonaro. Eu acredito que tem uma grande chance dessa eleição presidencial terminar agora no dia 7. Ela não vai... Tudo bem que eu vejo que o governador pode ir para o segundo turno, a gente pode ter o segundo turno, mas o primeiro turno eu acho que é um risco muito grande de terminar agora no dia 7. Você sabe por que eu chamei esse assunto? Eu não estou falando aqui de, como eu falo de enxerido, eu estou lendo, estou participando, você sabe que a gente tem um programa na Rádio Notícia há mais de 30 anos, um programa de jornalismo e a gente está vendo os especialistas de plantão falar exatamente isso que a gente está reproduzindo aqui. Ou seja, são as pessoas que não querem ver o PT de maneira nenhuma no poder e as pessoas que não querem ver de maneira nenhuma o Bolsonaro no poder. Só que nessa transferência de votos... Nesse momento você vai escolher um lado. Exatamente. Usando um exercício de futurologia. Porque o pessoal, normalmente, o que se faz em uma eleição normal? Vê se você concorda comigo. Você usa aquele cara que você gosta, aquele cara que você se identifica, no caso a presidência da república, tá? Vota nele. Beleza. Puta, não ganhou. Não ganhou? Vão sobrar dois aí para o segundo turno. Aí você faz uma escolha naquele menos pior, aquele que, de repente, não se encaixa com aquilo que você está afim e tal. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é uma coisa meio de... o pessoal está meio cego. Fala, não, para não entrar esse cara, eu faço qualquer coisa. Para não entrar esse outro aqui, eu também faço qualquer coisa. Coloca em risco no primeiro turno. No primeiro turno. É, coloca. Daí vem o voto útil que a gente fala. Por quê? Porque o cara fala, eu vou correr o risco de deixar ir para o segundo. Então, os alquimistas, o pessoal da Marina, o pessoal do Meirelles, ele vai esperar o segundo turno para ele decidir que ele não quer o Partido dos Trabalhadores no poder ou que ele não quer o Bolsonaro no poder. Não, ele vai matar o assunto de... ele vai ver a... não só as pesquisas, é claro quem tem condição de chegar ou não. Quem está acompanhando, quem está próximo, você vê ali a possibilidade. Quem dá para chegar e quem não dá. Então, a hora que vê a possibilidade, no segundo turno, o Partido dos Trabalhadores com o PSL, que é o Bolsonaro, vai existir o voto útil e vai terminar, acredito que a presidencial nesse dia 7, que é o primeiro turno. Tá, nós só estamos aqui pensando, fazendo exercícios de futurologia. Ninguém está no Partido A, nem no Partido B. Me fala uma coisa, há quanto tempo nós temos? Dois minutos. Eu vou só avançar um pouquinho, porque eu vou fazer mais uma pergunta para ele e eu acho que ele vai demorar um pouco para responder. Porque é o seguinte, vai que de repente acontece isso com o Bolsonaro. Bolsonaro ganha no primeiro turno, aí o pessoal da esquerda vai dizer o seguinte, vê se você concorda. Eleição sem Lula é fraude. Não é mais pelo seguinte, porque a partir do momento que o Haddad e o Partido dos Trabalhadores homologaram a candidatura do Haddad, eles aceitaram as regras do jogo e estão participando. Mas isso poderá acontecer, esse mimimi. O outro mimimi também é o contrário. Se de repente ganha o Haddad, aí o pessoal da extrema direita, vamos dizer assim, vai dizer que de repente houve fraude na urna eletrônica. Você vai responder isso depois do intervalo comercial, você não vai dar tempo, porque essa história vai longe. A gente vai para o rápido intervalo. Então, antes do intervalo, deixa eu fazer um convite para você. Mostra aqui para mim, por favor. Mas tem um espetáculo que envolve arte e também política. É um espetáculo de dança. Você está vendo que já vem o Brasil com uma mão, ainda bem que não é uma mão de sangue, né? É uma grande coisa aqui. Uma mão patriota. É uma mão patriota, com verde de fundo. A gente está vendo aí, né? Eu vou aproveitar e agora contar para você o que é isso aqui. Da arte da dança vem um grito de amor pelo Brasil. Cartas para o Brasil, dia 22 de setembro, 22 e 23 de setembro. Dia 22 às 8 da noite e dia 23 às 7 aqui no Teatro Municipal de Americana, né? Grupo Espaço Dançar e também a dança do movimento e arte, né? Então, você vai ter oportunidade de ver esse espetáculo aqui na cidade americana. Cartas para o Brasil, 22 e 23 de setembro, aqui no Teatro Municipal de Americana, sábado e domingo agora. Vamos para o intervalo. Na sequência, eu continuo falando aqui com o vereador da cidade americana, Tiago Martins. Não estamos falando nada por enquanto da cidade. Estamos falando só sobre presidência da República. Daqui a pouco a gente volta. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime e tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90, aro 13. Não é remote, é pneu novo. A 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal. Além do pneu, por 129,90, a partir de 129,90, você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí. Estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais, a partir de 24,90, remanufaturado. Então, corra para cá, traga o seu carro. Aqui nós temos atendimento diferenciado. Preste atenção. Pagamento em 10 vezes, sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo. Trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime. Você, das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí. Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem para cá você também. Na loja Nossa Casinha, você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa, telefone 3628 2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o Café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Tá certo, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade Política e Negócios. Depois de um café Ibiporá, é bom você experimentar. Acabei de descobrir que tem um cara que vem de Bichurá. Você fica mexendo a paciência aqui, ó. Você tem parentes em Bichurá? Família, família de Bichurá de Minas. Os tios têm sítio lá. Estou sempre em Bichurá. Dois, três finais de semana atrás, estava lá em Bichurá. Que beleza. Santa Rita, estava lá. Ele fica brincando, ele acha que existe, né? Ele brinca que o nosso técnico, o nosso cameraman, quer dizer, mais ou menos, né? E Bichurá de Minas. Bichurá de Minas é um nome tupi-guarani. É local onde tem bastante água, é alguma coisa assim. E está com bastante habitantes lá também, né? É, deve ter uma meia dúzia de 14. Hoje tem quase 2 mil habitantes. Para quem não conhece Bichurá, nada muito pelo contrário, que eu adoro agora. Inclusive, tem alguns bares, alguns dois bares no centro de Bichurá. Tem uma cervejinha bem gelada e o torresmo do sul de Minas, que é sensacional. Senta ali no meio da praça. Aliás, a cidade é o seguinte, desce, sobe, acabou. É? Não, é três ruas. Mas a cidade é muito legal. Eu gosto bastante daquilo. Inclusive, esse café lá, o Ibiporá, que vem exatamente ali da Pedra do Elefante. Pedra do Elefante. Tem o lado de Bichurá de Minas, entre Andradas, Bichurá de Minas, depois temos Pocinhos do Rio Verde, Caldas. Santa Rita de Caldas. Santa Rita de Caldas. Depois Poços, mais para cima. Minas. Região boa. Minas, tudo que há de bom está em Minas. Aqui em São Paulo não tem, mas tudo de bom. Minas é tudo de bom. Bom, deixamos uma pergunta no ar. Mimimi do lado de cá e mimimi do lado de lá. Por exemplo, se ganha o Bolsonaro, eleição sem Lula é fraude. Coisa que não existe, mas tudo bem, vamos falar sobre isso também. Se ganha o Haddad, fraude na urna eletrônica. Fraude na urna eletrônica, todo mundo diz, todo mundo não. Grande parte das pessoas dizem que é a teoria da conspiração. A gente recebe aí vários vídeos, várias pessoas dizendo que de repente é possível. Aí outro, por um monte de gente dizendo que não é possível, é inviolável, é impossível. É uma palavra muito forte, já começa por aí. E vindo dessa semana agora que o Dias Toffoli, que agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que isso é impossível, né? E por aí vai. Eu, com sinceridade, eu tenho aqui as minhas dúvidas. Eu não boto fé 100% não. E você bota? Não, 100% não. Eu acho que gera dúvidas, gera dúvidas quando a gente vê vídeos na internet, vê manobras em cima da urna. Se são reais, se são fake news, a gente não sabe. Mas que gera dúvida, gera. Quando você fala desse mimimi, Magrão, veja o seguinte. Hoje, o PT, o Partido dos Trabalhadores, eles não vão poder falar que uma eleição sem Lula é fraude, que é isso, aquilo, porque eles têm que entender que o líder deles, estando lá preso atrás das grades, ele está na eleição. Até porque se ele não tivesse na campanha, se não tivesse esse jogo, essa manobra que aconteceu, o Haddad não teria isso de voto. Então, o cara que ficou em São Paulo, saiu da prefeitura, saiu com uma rejeição enorme, ficou apagado, sumiu-se dentro do cenário político. Nacionalmente, ninguém conhece o Haddad. Não. Conhece através do ex-presidente. Correto. E aí, então, quer dizer, não tem como você dizer, ah, o Lula não esteve na campanha. Não, esteve sim, porque se hoje está apontando, dos 11%, pulou para os 19%, pulou para... É o Lula que está empurrando ele com a liderança de dentro do presídio para fora. Isso é a realidade. Então, não tem como dizer que o Partido dos Trabalhadores não tem candidato. Que tem sim. E a votação é essa, que a maioria desse pessoal que está com o Haddad, são o pessoal que está lá no líder, que conta com o líder, que sonha que o líder vai sair da cadeia e se tornar presidente. Que, graças a Deus, não vai acontecer mais. Agora, do lado do Bolsonaro, pode surgir, pode surgir esse mimimi também dizendo que foi fraudado, que foi mexendo nas urnas, que foi roubado. Mas, é assim, não tem como você agradar dois lados. Quando um ganha, o outro perde. Sempre o que perde, se sente afetado. O que ganha, está feliz, vai comemorar e realmente pode acontecer sim. E quando se fala de urna, tem que deixar uma pulga atrás da orelha. Tem que deixar. A gente tem que deixar um... É, bom, demos uma volta pela política nacional, né? Daqui 18 dias a gente vai estar falando de novo a respeito de tudo que nós conversamos aqui hoje, ver se a gente tinha razão em alguma coisa. Que vai acontecer, né? Ou não, que vai acontecer. Vou trazer um pouquinho a coisa aqui para a nossa paróquia, aqui para a cidade americana, para a região de Americana e para as cidades que cercam aqui. Por exemplo, Represa do Salto Grande. É uma história que se arrasta desde os anos 80, uma represa que era linda, maravilhosa. Ainda é linda, maravilhosa, só que está totalmente poluída pela própria água, com esgoto das 16, 14 cidades? 14 cidades. 14 cidades a montante. E também agora pelos aguapés, porque o aguapé só se prolifera dessa maneira em local que é propício. Ou seja, existe muita matéria orgânica e o aguapé se prolifera. Então, nós temos aí no local onde era para ter uma represa, ainda não um campo de futebol, mas nós temos aí uma área totalmente verde, horrível, que precisa ser feita alguma coisa. A gente já cobra isso, eu principalmente, por estar no rádio faz tempo, na TV também. E mais, toda cidade cobra. As outras cidades que de repente se divertiam aqui também e que utilizam a Represa do Salto Grande, porque quem não conhece, a Represa do Salto Grande, juntamente com a Tibaia e o outro, o Jaguari, que forma o Rio Piracicaba. Que forma o Rio Piracicaba. Então, o Rio Piracicaba é de Piracicaba, mas ele nasce americano. Verdade. Então, sai daqui. Então, tem todo um interesse atrás dessa história. Por que que não se resolve essa história, vereador da cidade americana? Qual é o problema? É o problema federal, municipal, estadual? Ninguém quer ver essa solução? A verdade é assim, Magrão. Vejo que o problema começa com falta de interesse, tá? Por quê? Nós... Eu participei da comissão de acompanhamento da Represa do Salto Grande. Então, a gente teve uma comissão na Câmara Municipal de 10 vereadores. A gente fez reuniões nas 14 cidades que desse, desde a Tibaia, Bom Jesus dos Perdões, onde dá início, na primeira... Na primeira... Na onde começa lá. Faz parte do sistema da Tareira, inclusive. Bom Jesus dos Perdões, a Tibaia, vem descendo. São 14 cidades da região. A gente participou em câmaras, em conferências, em congresso, falamos, mostramos sobre a despoluição da Represa. Isso tem um TAC, tem um termo de ajuste de conduta no Ministério Público, com o promotor de meio ambiente, que é o doutor Ivan Castanheiro, Castanharo. Doutor Ivan, que acompanha esse processo desde lá de trás, tem um TAC. Esse TAC, algumas cidades vencem em 2022, algumas em 2024. Algumas... Então, o que acontece? Se a gente ficar esperando vencer esse TAC para as cidades mostrar o tratamento 100%, vai acabar a represa. E isso é fato. É igual você falou, hoje você vai na represa do Salto Grande, ela só não se tornou um campo porque não colocou as traves. Hoje aquilo está verde, aquilo está fechado. O aguapé tomou uma... começou a enraizar. O aguapé que está em cima da água, ele começou a virar um gramado. Vai virar um pântano. Vai virar um pântano. Vai chegar uma hora que você vai conseguir andar por cima do aguapé e não vai afundar. Por quê? Porque ele está juntando de uma maneira que ele está chegando ali na beira, na orla, e ele está criando raiz, está criando... está fechando mesmo. Realmente a contaminação, o esgoto a céu aberto, que infelizmente todas essas chacras que tem em beirando, a maioria dessas chacras solta o esgoto na represa ainda, Magrão. Então a gente aprovou aqui um projeto na Câmara, algumas sessões atrás, do sistema de biodigestor. Aliás, é uma coisa tão fácil, tão simples e tão barato. Fica mais barato do que você fazer uma fossa negra. É que a caipira, que eles falavam, é simples de tudo. Então a gente aprovou esse negócio, esse projeto da fossa. É obrigatório as chacras ter isso, fazer isso. Por quê? Porque até hoje, na data de hoje, se a gente for lá, a gente vai ver chacras soltando a céu aberto. É um cano saindo para a represa. Então como que você vai resolver? Como que você vai controlar? Não vai. E para o outro lado, você vê uma falta de interesse da CPFL. A empresa que cuida, que usa, utiliza daquilo para ter benefício, para gerar energia, para vender para você que está nos assistindo, ela não dá manutenção. A CPFL ainda funciona? A represa de Salto Grande gera energia? Sim, a CPFL tem a concessão da represa de Salto Grande. Mas aqui na represa ainda gera energia para... Eles utilizam ainda comporta, faz parte deles. Não sei hoje se eles comercializam energia dali, mas eles pegam ainda, eles utilizam de lá. Então ainda eles geram energia, funciona. Tanto é que toda a administração, a manutenção daquela comporta, daquele local, é de responsabilidade deles. Mudaram o nome agora. CPFL para CPFL Renováveis. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma empresa, a mesma diretoria. Você pega o cartão de um e o cartão da outra empresa, é o mesmo diretor. CPFL agora está administrada por chineses? Eu acredito que sim, eu acredito que tem diretores chineses com eles também. E assim, falta interesse, não fazem, Magrão. Se fizesse a parte deles, alguns anos atrás, tinha lá aquela draga que ia tirando, o caminhão que ia puxando, eles pararam. Ele chegou num momento que eles pararam, ninguém fala mais nada com essas cobranças agora. Começou uma movimentação dizendo que ia começar a abrir a comporta, foram infelizes de soltar na mídia, que ia abrir a comporta para o Aguapé descer. Quando falou isso, o Ministério Público ouviu lá. Opa, não pode não. Então você não quer resolver, você quer transferir. Você vai abrir uma comporta, deixar descer rio abaixo, vai parar em Piracicaba, vai chegar em Barra Bonita e aí? Então você vai tirar o problema do seu quintal e colocar no quintal do vizinho. Não vai resolver o problema. Então acaba sendo uma falta de responsabilidade da CPFL, que é hoje mandatária daquele local, que não cuida. E a gente vê em tantos projetos, a gente vê já acontecendo em outros lugares do mundo e até no Brasil, por exemplo, o próprio Aguapé, quando ele é retirado da represa, ele se decompõe. Essa decomposição gera energia através do gás, qual é o gás? Bom, não interessa. Ele gera gás, ele gera adubo, tem vários... Quer dizer, você pode fazer energia dessa decomposição e ganhar dinheiro com isso aí e tal, tal, tal. Só que de repente você tem que, no primeiro momento, gastar o dinheiro para você recolher. Você vai ter que investir para poder recolher. Isso aí não pode ser através de câmara de vereador, não só de americana, ou dos deputados que tem aqui na cidade americana, para bater na porta do pessoal e falar, ó, se vocês não fizerem isso, vocês vão ter X de multa, ou vocês vão perder esse tipo de isenção de imposto que deve ter e coisas assim. Hoje o que pega, Magrão, assim, ó, são esses acordos, esses decretos, esses concessões igual a CPFL. Hoje, para acontecer algo de uma empresa privada, do João do Açougue querer ir lá e mexer na represa, ele não pode porque aquilo é da CPFL. Então, engraçado é isso. Eu vou dar outro exemplo para vocês, saindo aqui do âmbito da represa. CPFL tem a linha de transmissão que passa na cidade americana. Ela corta várias avenidas. Então, ela põe lá a linha de transmissão, está passando na cidade, ela não deixa você fazer nenhum tipo de obras embaixo, você não pode ter nada. Donde passa a linha de transmissão, não pode ter nem a horta, que é aquela horta que está debaixo da linha de transmissão, ela está irregular. Então, você não pode ter uma horta, você não pode ter uma pista de caminhada, você não pode ter uma passagem de público, você não pode ter uma calçada, você não pode ter um pre-ground, um campo, você não pode ter nada. Avenida Europa, Avenida São Paulo, que vem um corredor metropolitano. Eu imagino que eles devam cuidar, como se fosse o quintal da casa deles. Correto. Arrumadinho, bonitinho. É isso que eu falo para você, Avenida do Compositor, Avenida da Música. Como é que está? Eles não dão nem manutenção. Então, quando tem descarte irregular lá, que a população infelizmente acaba descartando, eles cobram da prefeitura fazer a limpeza. Então, por que eu puxei esse assunto, Magrão, tirei da represa? Eles não vão mexer na represa se eles não estão cuidando do local onde eles estão tirando benefício, que é simples. Então, pô, passa a linha de transmissão, você não deixa fazer nada embaixo, mas você também não cuida. Então, o interesse dessa empresa, no caso, é só tirar o benefício. Então, inclusive, eu peguei na cidade de São José do Rio Preto, que foi feito um projeto de lei para obrigar a CPFL a cuidar. E a gente está colocando, protocolando esse projeto em Americana, nada mais justo do que ter manutenção. Reclamava que a cidade estava abandonada, tinha lixo na rua. Lembra dessa história? Correto, correto. A gente está vendo aí o prefeito e a gente percebe, a olhos vistos, que a cidade aí está mudando, pelo menos no visual. A gente está vendo aí algumas ruas centrais e também de bairro sendo recapeada, guias e sargentas sendo aí pintadas, praças e jardins aí sendo arrumadas. Qual é o mel do prefeito que agora conseguiu botar a ordem na casa? De onde vem esse dia? Na verdade, assim, não é nem o mel, o prestígio do prefeito, né, Magrão? A cidade americana, nós ficamos em um período muito grande sem a CND, sem a certidão negativa de débitos. Quando a gente fica sem a CND, o município fica impossibilitado de receber emendas, de receber verbas, tantos de deputados estaduais, deputados federais, não vem nenhum tipo de verba. A partir do momento que o OMAER conseguiu colocar a casa em ordem, conseguiu pegar essa CND, a gente começa a receber. Então, aí a gente, a cidade acabou recebendo verbas pro hospital municipal, acaba recebendo verbas pra recape, acaba recebendo verbas pra creche do BOER, que vai ser construída, pra Secretaria de Educação, acaba recebendo verbas pra reforma por motivo da CND. Então, o prefeito tem buscado, tem conseguido essa movimentação com os deputados, e a partir do momento que a cidade tá em ordem com o governo federal, a gente acaba recebendo essas verbas que acabam vindo de todo lado. Quer dizer o seguinte, que mesmo com os deputados aqui da cidade, trabalhando pra cidade, se não tivesse a CND, o deputado pode ser de partido qualquer um que for. É a mesma coisa do cidadão com nome sujo, é a mesma coisa. A CND, pro município, é o cidadão que tá com nome no Serasa. Ele não consegue ir na loja e adquirir nada, comprar nada, porque ele não tem essa liberação. E a CND, pro município, é a mesma coisa. O prefeito pode ser bom, pode ser legal, pode ser o que for. Se ele não tiver essa liberação, nada vai conseguir. Obviamente, acredito que na Secretaria de Obras, trânsito, vias públicas e tudo mais aí, é prioridade para as avenidas. Na verdade, foi feito um mapeamento nesse primeiro momento, Magrão, das avenidas que tinha mais movimentação e estava mais tempo sem esse recapeamento. Passou vários anos, tem algumas que foi asfaltada há 20, 30 anos atrás e não tinha sido recapeado nunca. Só não estava morado. Um exemplo, a Avenida Europa, quando você pega aquele trecho da Bandeirantes até a São Jerônimo. Fazia 30 anos. Aliás, deixa eu só fazer, já que você está falando sobre esse assunto, de quem é a responsabilidade dessa avenida que vai até a Godir, aqui por trás, como é que chama? João Nicolau Vidala. Aliás, muita gente já tentou mexer ali, inclusive a própria Suzana, agora antiga Ripaza, antiga Compacel. Compacel. O pessoal tinha feito um plano para arrumar aquele negócio, me parece que a empresa cumpriu a sua parte e a Prefeitura da época não cumpriu, porque ali é um caos, né? Correto. A informação que eu tenho aí, essa informação que você está falando lá, eu tenho a informação que a administração anterior fez um pacto, fez um acordo, aonde a empresa entrava com uma contrapartida de dinheiro e a Prefeitura entrava com a contrapartida restante para poder duplicar ela, aumentar, fazer a sinalização. E o asfalto especializado, porque ali passa muito caminhão. Até porque ela é utilizada por entrada e saída daqueles tremiões, que eles são toneladas e toneladas, que puxam madeira para a empresa que faz parte da cidade de Limeira, que é engraçado. Entra e sai por Americana, porém a empresa está com sede em Limeira, porque atravessou o rio. Não é muito a empresa, porque é o seguinte, eu já estive com o pessoal outro dia, todo mundo fala sobre isso. Mas, tipo, os impostos ficam para a Limeira, mas os empregos são de Americana. Isso que eu ia falar agora. Os empregos dos funcionários, a maioria são de Americana, essa entrada e a saída é utilizada de Americana e eles fizeram o papel deles em dar contrapartida para a Americana. Porém, naquele momento que teve a mudança de administração, que estava saindo uma, tivemos problema de prefeito cassado, do troca de prefeito, durante quatro meses, passou três prefeitos. Foi um momento ruim. E foi na hora dessa transição, que a empresa colocou a contrapartida, porém a prefeitura não fez a parte dela. Eu cheguei a fazer requerimento, cheguei a buscar informações e a informação real é essa. Aquele local hoje está largado, é um local ruim de passar e a empresa já fez o papel dela, ela teria que estar cobrando o município da melhoria. E ela utiliza ele e, infelizmente, não foi feita a obra. Tiago, obrigado pela visita, pela participação. É sempre bom falar de política nacional, com quem, de repente, faz parte da política, sem, de repente, envolver a nossa participação pessoal ou, então, de qualquer um que seja o candidato, simplesmente tentando passar aí para a população. Quem ainda não viu tudo isso que está acontecendo, acredite se quiser, muita gente não sabe o que está acontecendo aqui a respeito do Ibope, a respeito dessa polarização, que, de repente, querendo ou não, ainda continua a direita e esquerda. Tinha, antigamente, PSDB e PT, agora vai ser o PSL e o PT, mas tem uma história do PS... Bom, você está vendo esse rolo todo que está aí. Vamos ver o que vai acontecer. Próximo dia 7 é o dia de você colocar o seu voto na urna, de você participar com o seu voto. Não esqueça, escolha o seu candidato e participe, sempre. Essa é a história. Para, de repente, esses 15% de votos brancos e nulos, que, de repente, a gente tem lá uns 2%, 3% que já está bom demais. É isso aí. Obrigado, Magrão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos da equipe da RPTV. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Está certo. Precisando, a gente está aqui de portas abertas para falar dos assuntos aqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso Brasil. De volta amanhã às 6 da tarde. Não perca. Obrigado. 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 Obrigado.